O curso técnico em agropecuária foi o primeiro curso técnico do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista, criado em 1978. O curso recebe estudantes de várias regiões, exercendo uma expressiva influência no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitionha, além do norte de Minas Gerais, sul da Bahia e outras regiões do estado. O curso tem como objetivo formar profissionais com competência técnica em agropecuária, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e as novas exigências do mercado de trabalho em constante evolução tecnológica, contribuindo também para o desenvolvimento econômico da região. O técnico terá capacidade de atuar em atividades diversas, tais como em propriedades rurais, empresas comerciais agropecuárias, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, parques e reservas naturais, cooperativas e associações rurais. O técnico em agropecuária que a instituição prioriza formar é consciente da responsabilidade que sua formação lhe confere, tendo competência de manejar de forma sustentável a fertilidade do solo e os recursos naturais, planejar e executar projetos ligados a sistemas de ligação e uso da água, selecionar, produzir e aplicar insumos, desenvolver estratégias para reserva de alimentação animal e água, realizar atividades de produção de sementes imudas, transplantio e plantio, realizar colheita e pós-colheita, realizar trabalhos na área agroindustrial, operar máquinas e equipamentos, manejar animais por categoria e finalidade, comercializar animais, desenvolver atividades de gestão rural, observar a legislação para a produção e comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os procedimentos de segurança do trabalho, projetar instalações rurais, realizar manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas, realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais e planejar e efetuar atividades de trazes culturais. O curso técnico em agropecuária será desenvolvido de forma integrada, oferecido a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio nesta instituição de ensino, contando com matrícula única para cada estudante. A seleção e outros critérios para ingresso no curso serão publicados através de edital específico. Serão ofertadas anualmente 70 vagas para o curso técnico em agropecuária para os dois turnos, matutino e vespertino. Vale lembrar que o estágio supervisionado do curso técnico em agropecuária é uma atividade curricular obrigatória, com carga horária mínima de 160 horas. A carga horária do estágio poderá ser cumprida após o estudante ter cursado 50% das disciplinas do segundo ano do curso ou no final do curso integralmente. O curso possui um quadro de docentes e técnicos extremamente preparados, indispensáveis para a formação e capacitação dos docentes. Além de aulas teóricas e práticas, o curso permite a realização de visitas técnicas durante o processo de formação, que auxilia na aprendizagem e garante aos alunos momentos inesquecíveis. Possui uma área extensa para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, agregando qualidade no processo de ensino e aprendizagem. O curso conta também com laboratórios com excelentes estruturas e a área de produção, que é dividida em vários setores, tais como agroindústria, avicultura, fábrica de ração, caprinocultura, bovinocultura, suinocultura, fruticultura, áreas com culturas anuais, mecanização, dentre outros. A utilização dessas estruturas torna as aulas mais dinâmicas e interativas, com práticas que favorecem a aprendizagem, bem como a formação de profissionais com vasta experiência, aliando a prática à teoria. O curso conta também com acervo bibliográfico, com diversos títulos da área específica e áreas afins. Depois que finalizar o curso, o técnico em agropecuária poderá desenvolver suas atividades profissionais na condição de autônomo, empregado ou servidor público. Portanto, de acordo com a proposta pedagógica deste curso, o técnico em agropecuária poderá desenvolver suas competências a partir da utilização da infraestrutura física, capital e humana adequados da qual dispõe o Campo São João Evangelista. O profissional estará habilitado, sendo conhecedor da realidade técnico-produtiva, buscando assim sua realização profissional, junto com a promoção do bem-estar da comunidade rural. Quer conhecer mais sobre o curso técnico em agropecuária do Campo São João Evangelista? É só clicar no link abaixo e venha fazer parte da família do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos São João Evangelista. Olá, sou Sidney, aluno do terceiro ano do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Campo São João Evangelista. Vim falar um pouco da minha experiência do curso para vocês. Devido à pandemia, infelizmente, só tive um ano e alguns meses de aulas presenciais. Mas o que posso falar é que esse curso foi a melhor escolha da minha vida. Uma experiência e tanto. Não ficamos só limitados à teoria. Somos abertos a aulas práticas, que são incríveis, com excelentes professores. Nos permite explorar todos os setores do campus relacionados à agricultura e à pecuária. Desde procedimentos simples aos mais complexos. Realmente nos preparando para o mercado de trabalho. Além de tudo, são inúmeras as oportunidades ao decorrer do curso, que nos permite crescer e expandir na área. Não tem como não se apaixonar pelo curso em si. Contudo, o que posso dizer é que realmente é uma experiência incrível. Meu nome é Carla Cíntia Paranhos, tenho 26 anos, sou natural de Itamarandiba. Sou engenheira agrônoma formada pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista, e especializando em proteção de plantas pelo UFV. Atualmente, trabalho com assistência técnica e gerencial pelo Senar Minas, aos produtores de oleicultura do município de Itamarandiba. A minha carreira profissional e acadêmica iniciou no ano de 2011, quando ingressei no curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio do Instituto Federal de São João Evangelista. Esse curso foi de suma importância na minha vida, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Na minha vida pessoal, me ajudou muito a amadurecer, a tomar minhas decisões, a estar longe de casa. Então, isso foi muito importante no meu processo de amadurecimento. Quanto à minha vida profissional, esse curso foi de fundamental importância para que eu soubesse qual carreira seguir após minha formação, após concluir o curso técnico e o ensino médio, que eu tive certeza que eu gostaria de seguir a área de agrárias, especificamente agronomia. Esse curso tem uma importância muito grande, tem professores altamente capacitados, tanto no curso técnico quanto no ensino médio, que dá um preparativo muito grande para os alunos conseguirem e obter uma nota boa no Enem, quanto demais vestibulares do nosso estado e do nosso país. A carreira, a área de agrárias, hoje está em alta no mercado, como sempre esteve, devido o agronegócio hoje representar boa parte da economia do nosso país. Então, na nossa região, existe uma diversidade de opções de mercado para os técnicos em agropecuária, quanto para os engenheiros agrônomos. Dentre elas, tem assistência técnica particular, quanto assistência técnica subsidiada, ou através de parceiros como Senar Minas e demais órgãos. Então, é um curso que teve uma importância muito grande na minha vida, que eu recomendo às pessoas que têm interesse e que tiverem a oportunidade de fazerem. O Instituto Federal foi a minha segunda casa por oito anos e eu sempre tive um apoio muito grande dos professores e de toda a instituição. Então, eu sou muito grata a essa instituição, a esse curso, que foi muito importante na minha vida, porque mesmo com o superior em agronomia, o curso técnico, ele nos dá um embasamento prático muito grande, que o curso superior em agronomia veio a complementar. Então, deixo aqui o meu depoimento. E aí, galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou Alvin Lucas, sou ex-estudante do IFMG. Eu estudei o Técnico Neuropecuária integrado de 2014 a 2016 e eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre como foi a minha experiência nessa passagem minha, como que foi isso para mim no meu pós-técnico, como foi a pós da minha formatura. E, inicialmente, para começar, vamos começar do começo, para mim foi um pouco complicado o processo de adaptação. No meu primeiro ano aí no IF, eu me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu estava inserido, né? Então, para mim foi um choque, assim, inicialmente. E o meu processo de adaptação foi um pouco mais complicado, assim, digamos. Porém, ajeita tudo, né? Então, foi tudo dando certo, me adaptei, foi uma fase, assim, de muito crescimento para mim nesse primeiro ano, né? Conheci novas pessoas, vendo, assim, novas áreas, né? E tendo novas interações, assim, e fazer novas amizades também. Então, foi, assim, meu primeiro ano foi algo, assim, de muitas novidades, assim, para mim. E agora, falando como um todo, no meu tempo de passagem aí, quanto ao meu primeiro, segundo, terceiro ano, foi uma época que deu, que dá ainda até muita saudade, assim, sabe? das amizades, dos momentos, assim, entre uma aula e outro, que ficava conversando, dos professores, que também sempre foram muito acolhedores, assim, né? Que a gente até criava um vínculo, assim, de amizade com alguns professores. E o IEF foi muito importante para o meu crescimento, tanto como... tanto didático, assim, profissional, tanto como pessoa. E eu agradeço muito ao IEF por isso, sabe? Fiz muitas amizades aí. Infelizmente, eu perdi contato com algumas, assim, contato físico, mas ainda tenho esse carinho por essas pessoas. E o IEF serviu para mim abrir muitos horizontes, assim. Quando eu cheguei aí no meu primeiro ano, não tinha muito uma perspectiva do que eu queria fazer após a formatura. E ao longo do tempo no IEF, conversando com os professores, com meus amigos, conhecendo novas coisas, eu fui tendo um horizonte. E isso foi o IEF que me deu. Não foi, assim, algo que veio de mim. Eu tinha essa vontade, o IEF me ajudou a encontrar essa vontade que eu tinha. Que, no caso, era cursar agronomia aqui na UFV. Que, graças a Deus, consegui. Formei no meu terceiro ano, passei no Enem e faço agronomia aqui. Hoje eu estou no oitavo período de agronomia. Formando também, graças a Deus. E se não fosse o IEF, eu não estaria aqui. Porque o IEF, primeiramente, nos dá uma base muito boa, né? Do Enem, para a gente ir bem na prova. Então, o IEF nos dá essa possibilidade. E também ele que me mostrou este caminho. Me ajudou, não mostrou, me ajudou a descobrir que eu queria este caminho. Então, agradeço muito o IEF, os envolvidos, os professores, meus amigos que tive aí por isso. E se eu pudesse passar uma mensagem para você, seria aproveite aí o tempo que vocês estão tendo no IEF, porque vai deixar saudade. Já tem quatro anos que eu formei, e eu tenho saudade até hoje. E aproveite ao marco, seus amigos, os momentos que vocês têm aí. Estudem, mas também não deixem de aproveitar. E é isso. Eu acho que, resumindo tudo isso aí, é muito obrigado ao IEF por tudo que ele me proporcionou.